No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre. Junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília. Há 50 anos, formando e educando gerações. Colégio Santa Cecília.